Olá, jovens! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Mais uma semana e mais um vídeo. E nessa semana nós vamos falar do conceito de Iminwichon, que é o conceito norte-coreano de ter o povo como o céu. Essa foi uma fala que eu fiz no evento de 75 anos de celebração do Partido do Trabalho da Coreia, que foi um evento conjunto da Nova Cultura com o CEPS-BR, o Centro de Estudo da Política Songun no Brasil. Um abraço ao camarada Lucas Rubio, que me convidou para esse evento, e um abraço para todos os meninos da Nova Cultura. Porém, antes da gente entrar propriamente no nosso vídeo da semana, nós vamos dar alguns recadinhos. O primeiro dele, a arte maravilhosa do vídeo que você está vendo, é uma arte do Solar Waver. Siga o Solar Waver lá no Instagram, instagram.com.br solarwaver, vai estar o link aqui embaixo e vai estar o link também na descrição do vídeo. O segundo recado, e muito importante, é sobre o padrim do nosso canal, www.padrim.com.br barra assim disse o João. Lá você pode participar, pode nos ajudar, pode fazer o canal crescer e se manter. E também pode participar do nosso grupo exclusivo lá do Telegram, onde a gente conversa, tira dúvidas e também acata a decisão dos padrinhos sobre os vídeos. Dentro de muito em pouco tempo, teremos um vídeo sobre a Líbia de Muammar Gaddafi, graças aos nossos queridos amigos do padrim que decidiram assim. O terceiro recadinho dessa semana é sobre a Revolustor. Eu estou agora com um cupom maravilhoso lá na Revolustor. O site é lindo, cheio de pôsteres. Eu tenho vários pôsteres aqui em casa da Revolustor. E se você quiser comprar com desconto, é só usar o cupom ASSIMDISEOJOÃO20, que está aparecendo aí na sua tela, que te dá direito a 20% de desconto em todos os pôsteres a partir da compra de dois pôsteres. Então entre lá, www.revolustor.com.br, use o seu cupom ASSIMDISEOJOÃO20 e obtenha o seu desconto. E o último recado, antes do nosso vídeo da semana, é sobre o clube do livro da Boitempo, Armas da Crítica. Quanto antes você entrar no Armas da Crítica, mais rápido você vai receber o maravilhoso livro do menino Pachucani sobre o fascismo. Você também recebe uma ecobag nesse primeiro mês, recebe uma caixa bonitinha, um vídeo na internet, desconto de 30% em toda Boitempo. E todo mês você vai receber o livro novo, não apenas na sua casa, como também o acesso ao livro virtual. Então é só entrar lá em armasdacritica.boitempeditorial.com.br e quando você for assinar, use o cupom ARMASDOJOÃO, que aí você ganha maravilhosos 10% de desconto na primeira mensalidade. Então é isso, vamos ficar com o vídeo agora, paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem. Primeiro, né, agradecer mais uma vez demais ao convite, né, manifesto a minha profunda honra de estar presente aqui nesse momento. E a gente tem que muito o que celebrar, muito o que pensar, e também temos que lembrar que esta data dos 75 anos, ela é um marco muito grande, mas ele é um marco temporal avançado de uma luta que começa muito antes disso. O nosso querido camarada Manuel já trouxe aqui pra gente algumas datas que são muito importantes, e eu como hoje vou ter que ser um pouco mais breve do que normalmente eu costumo ser, eu vou ter que pensar como se eu estivesse fazendo um tweet ao vivo aqui, pra me manter dentro do meu tempo. Pra tanto, o que eu pensei? Eu pensei em trazer um pouco do que é essa ideia de Uchi, de como que se deu os primórdios desta fundação, ainda antes da fundação do Partido do Trabalho da Coreia, e falar um pouco também do In Mi Wichon, que é um conceito muito importante, e finalizar falando desta transição continuada rumo ao socialismo que a Coreia realiza com tanto cuidado e com tanta especificidade que serve pra nós como um guia, como um grande sendiro iluminando o nosso caminho. Pois muito bem, a ideia de Uchi, ela significa em coreano a autossuficiência. O Uchi é uma filosofia política que vai defender que tanto a fonte de onde sai, como os mestres que devem conduzir a revolução e a construção social, são as próprias massas populares. Ora, pra ideia de Uchi, o princípio filosófico dela, é principalmente a ideia de que o homem é o mestre de tudo, que o homem é aquele que consegue decidir. Ou seja, é uma filosofia política voltada para a materialização da independência das massas populares. É uma filosofia que vai demonstrar quais são as bases teóricas da política do Estado que deve conduzir o caminho social em rumo ao caminho correto. Esse caminho correto que só pode ser atingido com a independência geopolítica, com a autossuficiência econômica, com a autossuficiência bélica, que enseja um compromisso perene com a soberania nacional, um caminho que vem nas massas, para as massas, com as massas. Muitas vezes as pessoas, quando se debruçam sobre o estudo da Coreia, ou mesmo antes disso, quando ouvem falar sobre o estudo da Coreia Popular, elas desconhecem profundamente as especificidades, tanto do que foi o colonialismo japonês-nipônico na Coreia Popular, bem como o que foi a agressão imperialista e anki à Coreia Popular, bem como a prolongada luta da Coreia Popular, como essa luta esteve imiscuída no cenário maior da Ásia, em outras lutas anticoloniais, a profunda relação de amizade que houve entre o partido, e na época ainda entre a guerrilha antinipônica, e o Partido Comunista da China, bem como os aportes que vieram da então União Soviética. E muitas vezes, ao construir esse caminho, as pessoas acreditam que a Coreia, por vezes, sofreu profundas influências da União Soviética, no seu período estalinista, ou profundas influências do Partido Comunista Chinês. A ideia de Juche, ela vem exatamente para nos demonstrar que a Coreia sempre optou por um caminho que foi especificamente coreano, que é o caminho da autossuficiência de uma nação milenar, que sabe muito bem conhecer e reconhecer a sua própria história. A Coreia, ela sempre foi uma nação soberana, porém muito menor do que aquelas outras nações, daquelas outras comunidades de povos que estavam ali circundantes a ela. A Coreia sofreu, durante o seu período medieval, tanto com as invasões, por vezes, da Mongólia, por vezes, dos Manchus, dentro da China, antes da tomada da dinastia Xin, e a Coreia sempre soube pendularmente lidar com esta presença estrangeira sem perder aquilo que a tornava única. Essa autossuficiência continua no caminho da fundação do Partido do Trabalho da Coreia, e antes ainda, na fundação da UDI, a União para Derrotar o Imperialismo. Quando Kim Il-sung funda a UDI, ele ainda era um adolescente. Só que ele já era um homem de luta, e um homem de lutas. Um homem cuja família tinha sido profundamente cingida pelas lutas nacionais que graçavam entre o seu povo e desgraçavam o seu povo. Para tanto, eu trouxe aqui uma passagem, algumas passagens, na verdade, do texto de fundação da UDI, que eu acho que eles nos contam muito sobre o que viria a ser no futuro o Partido do Trabalho da Coreia, e por que que, sobre a bandeira de Kim Il-sung, as massas populares se reuniram. Viram naquela ideia a linha correta, a ideia correta, a abraçaram, e até hoje a abraçam, aprofundando, agudizando, levando a construção do socialismo coreano, com base na ideia de UDI, aos píncaros que hoje estão sendo alcançados. E eu cito. Por conta de sua adoração às grandes potências, os ativistas nacionalistas tentam conquistar a independência com a ajuda de outros países, não através das próprias forças. Os ativistas nacionalistas são desunidos e se lançam em rixas fracionistas. Ora, foi isso que aconteceu quando a tentativa da fundação do Partido Comunista da Coreia em 1905 rapidamente se fracionou, sendo rapidamente extinguido, e também não tinha uma linha popular de massas. Em vista da lição histórica da luta anti-japonesa, continua a citação, devemos destruir o imperialismo japonês e conquistar a genuína independência da Coreia por nossos próprios esforços, através de um movimento de massas, não através do esforço de algumas poucas pessoas de alto escalão e se apoiando nas forças de nosso próprio povo, não em forças estrangeiras. Se o forte e corajoso povo coreano, que é orgulhoso de sua longa história e brilhante cultura, lutar com esforços unidos poderá certamente derrotar os imperialistas japoneses e conquistar a independência da Coreia. Se o encorajarmos a lutar com unidade, devemos munir as amplas massas com ideias patrióticas anti-japonesas e com a ideia progressista do marxismo, para despertá-las para a consciência nacional e classista. Os membros da UDI devem estudar o marxismo profundamente e em tal base se unir com uma só mente e vontade. Desde aqui nós temos a tentativa da criação de uma ideologia monolítica, ideologia essa que garantirá a perene, contínua e invencível vitória do Partido do Trabalho da Coreia no futuro. Continua a citação. Por maior que seja o programa que a organização revolucionária defenda, ela não poderá cumprir sua missão enquanto seus membros não se unirem em ideologia e propósito. A formação da UDI é uma declaração de batalha decisiva para destruir o imperialismo japonês e uma confrontação contra o imperialismo a nível mundial. Ou seja, desde os seus primórdios, a luta capitaneada pelo camarada Kim Il-sung se apoiou nas massas, em uma linha correta, se pautando pelo marxismo e levando uma batalha não apenas contra o imperialismo japonês, mas sobremaneira contra o imperialismo a nível mundial. Aqui eu quero me permitir falar um pouco de um dos conceitos que são fulcrais para a gente compreender melhor como se dá essa construção revolucionária em longa duração do Partido do Trabalho da Coreia, que é o Imin Wichon. Aí eu vou pedir desculpa aos camaradas que falam coreano pela minha má pronúncia. O Imin Wichon significa considerar o povo como o céu. E o presidente Kim Il-sung considerou isso como sua teoria e como seu lema. Ou seja, o princípio da ideia de Ute que defende ter nas próprias massas da revolução os mestres perenes da revolução e a construção da revolução e a aderência das massas a essas forças era o seu culto político principal. Aqui eu vou trazer um caso, uma história, uma efeméride muito interessante. No início de inverno de 1936, e eu estou tirando isso aqui de um texto que tem lá no site da Nova Cultura. A partir do período da luta armada anti-japonesa, o Tojong, o Tojong Paqi In-jin, o Tojong é uma posição hierárquica do xondoísmo, o xondoísmo é uma das religiões coreanas, visitou o acampamento secreto do Monte Paikto para se encontrar com o general Kiyo-sung. O anfitrião conversou com ele por um longo tempo. Quando chegou a hora de fazer o Song-su, Song-su Bon-jong, que é uma oração em frente a uma tigela de água limpa, ele enviou um contato para buscar a água e a tigela. Muito emocionados com a sua personalidade e com a generalizade do nosso caro general, os religiosos lhe fizeram a pergunta, você adora algo como nós adoramos Han-un-min? O quê? E essa resposta do general Kim Il-sung é importantíssima para que a gente entenda o que é o I-min-wi-chon. Cito. Claro, eu também venero algo, como se fosse Deus. E esse algo é o povo. Eu aprecio isso como se fosse o céu e o venero como um Deus. Meu Deus não é outro senão o povo. Não existem seres no mundo que sejam tão inteligentes e poderosos quanto as massas populares. Portanto, tenho como credo de toda a minha vida considerar o povo como o céu. Isso é o I-min-wi-chon. É exatamente por isso que o Partido do Trabalho da Coreia se torna este Partido Mãe. Esse partido que é uno com as massas. Esse partido indivisível ao serviço das massas, para as massas e com as massas. Bem, ao construir a transição da Coreia, muitas dúvidas surgiram. Há pouco tempo atrás, o nosso grande camarada Gabriel Martins escreveu, traduziu um texto muito interessante. De dele, deste texto do camarada Gabriel Martins, eu estou tirando aqui uma citação do Kinyusun falando sobre a dependência do servilismo às grandes potências como uma maneira terrível de dogmatizar, de acabar com uma revolução. E aqui, mais uma vez, nós temos um exemplo claro de como a ideia de Ucce vem conduzindo as massas populares no seu caminho correto. Cito. De nenhuma maneira devemos solucionar dogmaticamente esses problemas, os problemas da transição ao socialismo, apegando-nos às teses clássicas. Nem, tampouco, devemos interpretá-lo de modo alheio, deixando-os cativados pela ideia de servilismo às grandes potências. No entanto, tanto as notas de opinião de muitos sábios, como os artigos de alguns camaradas que eu tive a oportunidade de ler, se desprende que quase todos os companheiros tratam de interpretar de maneira dogmática as teses clássicas ou explicá-las da mesma forma como pensam as pessoas de outros países, deslizando-se a tendência de servilismo às grandes potências, pela qual finalmente plantei uns problemas em um sentido radicalmente distinto ao que pensa nosso partido. Fazendo isso, jamais se poderá estudá-los nem resolvê-los corretamente. Somente quando se coloca em claro os problemas com sua própria cabeça, livre do servilismo às grandes potências e do dogmatismo, se poderá chegar às conclusões justas. que Nielson disse isso em 1967. Ora, todos nós aqui sabemos muito bem quantas vezes, depois de 1967, precisamente saber não ser servil às grandes potências, buscar a autossuficiência, considerar o povo como o céu foi a diferença que permite que hoje, no Brasil, neste 10 de outubro, nos 75 anos de fundação do Partido do Trabalho da Coreia, nós possamos estar aqui comemorando um partido vivo e não lastimando um partido morto. O Partido do Trabalho da Coreia viveu, vive e viverá, porque ele parte das massas populares, volta para as massas populares e está com as massas populares. A ideia Juche é o seu norte que traz a autossuficiência, a capacidade de construção, uma construção adequada à cultura e à sociedade do povo coreano. Viva os 75 anos do Partido do Trabalho da Coreia. Viva os camaradas Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong-un. Viva o marxismo. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui.